A Polícia Civil do Paraná, através da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, cumpriu na manhã desta segunda-feira, mandado de busca e apreensão domiciliar na casa de três adolescentes moradores aqui da cidade, eles que teriam postado ameaças de ataques que aconteceriam em escolas aqui da cidade nas suas redes sociais. A ordem judicial foi expedida pela Vara da Infância e da Juventude de Paranavaí e todos foram encaminhados ao depoimento juntamente com seus responsáveis. A nossa equipe conversou com exclusividade com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre esses casos. Bem, na semana passada, isso é notório, todo mundo tem recebido várias mensagens no Brasil todo de eventuais ataques a escolas. E na semana passada, a Polícia Civil acabou monitorando algumas mensagens aqui na cidade e que nós relevamos importante verificar a veracidade dessas informações. Foi criado o perfil falso no Instagram e também mensagens distribuídas por telefone, através de WhatsApp, onde então nós procedemos um levantamento de Polícia Judiciária, solicitamos a quebra de dados junto ao provedor dessas contas, falsas ou não, e através disso nós localizamos então o endereço das pessoas. E sabendo que naquele endereço residiam adolescentes. Eram três endereços diferentes, todos aqui de Paranavaí. Esses adolescentes então foram trazidos até a delegacia nessa data, juntamente com os pais. A polícia esteve na casa deles logo pela manhã, explicando a situação, e trouxeram até a delegacia, juntamente com os pais, onde eles foram, então, ouvidos. Os pais também foram ouvidos. E eles vão responder, então, o procedimento pelo ato infracional de divulgação ou incitação ao crime e ameaça. E tudo isso será, então, enviado à vara da infância e juventude, para que eles possam responder às penas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Eles confessaram que foram eles mesmo que criaram essas fake news ou deram alguma desculpa? Alguns deles dizem que essa criação foi de outro adolescente, que também será ouvido na sequência. E outros alegaram que simplesmente repassou ou simplesmente curtiu a página e concordou com aquela situação como uma maneira, uma forma de brincadeira. O fato é que é uma brincadeira de mau gosto, é criminosa e eles vão responder.